Um grande questionamento por parte dos vereadores e daqueles que pretendem entrar na política através das câmaras municipais é se os parlamentares do município podem legislar gerando despesas para o Executivo Municipal. Nesse vídeo, nós vamos responder ao seu questionamento. Até 2016, vigorava no meio legislativo, inclusive vigorosamente defendido entre a maioria dos procuradores municipais, a tese de que o vereador não poderia legislar gerando despesas ao Executivo. Contudo, essa premissa infundada foi finalmente suprimida pelo Supremo Tribunal Federal ao analisar recurso extraordinário proveniente do Rio de Janeiro. Da decisão do Supremo, extrai-se que o vereador tem plenos poderes para legislar gerando despesas para a administração municipal, desde que não trate da criação de cargos, funções ou empregos públicos da administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, bem como sobre o regime jurídico dos servidores públicos e da criação de órgãos da administração. Considerando o precedente do Supremo, todos os parlamentares são convocados a apresentar leis que possam contribuir efetivamente com o bem-estar dos munícipes. Portanto, sim, vereador pode legislar gerando gastos para o município, desde que ressalvados os itens que nós acabamos de elencar neste vídeo. Se gostou, deixe o seu gostei e compartilhe com amigos, familiares e admiradores.